Ei gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas como eu sempre falo, é muito bom ter você aqui. Olha, Deolane envolvida em mais uma polêmica e dessa vez é fora da casa. Tiago, o que aconteceu? Bom, você sabe que dentro da casa os embates são constantes com a Bárbara, não é a Bárbara Borges? Porém, aqui fora, gente, tem uma história que a Deolane pode perder a carteirinha da OAB. Primeiro ela pode ser suspensa até 12 meses, depois ela pode perder a carteirinha da OAB, tudo por conta do que ela está fazendo dentro da casa. Antes eu quero te perguntar, você já está inscrito no canal? Não está inscrito no canal? É só clicar aqui embaixo e se inscrever. Aproveita e senta o dedo no joinha. É muito importante que você coloque o seu joinha no vídeo e também que você toque o sino, porque tocando o sino você ativa as notificações. Mas aí, sempre que uma fofoca nova chegar por aqui, você vai receber aí. E olha só, essa história da Deolane perder a carteirinha é um destaque do site Notícias da TV, como você está vendo aí na tela. Quem escreveu essa matéria foi Ives Ferro. E olha, a Deolane Bezerra colocou em risco a profissão dela ao entrar na Fazenda. Ela que se formou em Direito em 2010 pode ter a sua carteira da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, suspensa caso seja comprovado que ela apresentou alguma infração disciplinar em rede nacional. Se a OAB julgar que ela cometeu crimes infames contra a advocacia, o registro pode ser suspenso durante um período de até 12 meses ou então cancelado. Você sabe que a Fazenda está aí na reta final. A Deolane está colecionando desavença com os confinados e também com ex-participantes do programa. E a Deolane está sendo acusada de agir com agressividade desde a primeira semana do programa. Mas nos últimos episódios as palavras ficaram mais pesadas quando ela ameaçou a Bárbara Borges, o que configuraria crime. Você me ameaçou de não sei quantas vezes acusou a Bárbara Borges numa dinâmica. Eu te ameacei sabe de quê? De quebrar sua cara, disse a Deolane. Aí a Deolane foi chamada de criminosa. E aí ela falou que as ameaças não dão em nada. Agora, para que a OAB apure as possíveis infrações da Deolane Bezerra, é preciso que esses atos sejam denunciados. O advogado Carlos Mello disse ao site Notícias da TV que o próprio órgão pode tomar medidas contra o profissional caso tome conhecimento de descumprimentos da legislação. Quando é divulgado, algo que é muito escrachado, a OAB pode tomar providências de ofícios. Em outras situações, ela tem todos os seus locais para receber atos infracionais cometidos por advogados. A pessoa leva nesse caso e a OAB dá a oportunidade do advogado se retrastar ou então o conselho vai fazer esse julgamento. Se não chegar até a OAB, não tem como ela punir, diz o advogado Carlos Mello ao site Notícias da TV. Aí você deve estar se perguntando, mas Thiago, como é que acontece essa suspensão, hein? O registro da OAB pode ser suspenso temporariamente ou cancelado de forma definitiva. O profissional que optar por exercer temporariamente uma atividade incompatível com a advocacia pode ter a suspensão da carteira. Entretanto, para que essa situação gere de fato uma suspensão e não cancelamento, a atividade exercida precisa ser exonerável e temporária. Agora, a suspensão da carteirinha da OAB é aplicável nos casos de advogar contra a literal disposição de lei, violar o sigilo profissional, manter conduta incompatível com a advocacia, tornar-se moralmente idôneo para o exercício da advocacia e praticar crime infamante, entre outros. Ser moralmente indônio pode se encaixar nas atitudes da Deolane na Fazenda. Ações que difamam alguma outra pessoa por meio de ofensas à sua moral e com ameaças. Essas geram possíveis suspensões ou cancelamentos do registro da OAB. No programa, a Deolane ameaçou bater em Bárbara e também ameaçou bater na Débora Albuquerque. Essa suspensão acarreta na interdição do exercício profissional em todo o território nacional pelo prazo de 30 dias a 12 meses, de acordo com os critérios de individualização que são julgados pelas autoridades. A suspensão permanece até que o profissional preste novas provas ao seu favor. Ou seja, depois que ele explicar absolutamente tudo, aí existe um outro julgamento interno pra que ele volte a ter a carteirinha ou pra que ele deixe a ter essa carteirinha. Deixe de ter essa carteirinha. Queria agradecer você demais, viu? Você demais por estar aqui. Você não sabe a força que você me dá pro canal. Olha, se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Se você não colocou o seu joinha, coloque. É muito importante que você coloque o joinha no canal. E se você ainda não ativou as notificações, ative. Porque sempre que uma fofoca nova chegar por aqui, você vai receber aí, em primeira mão. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu respeito, obrigado pela sua confiança. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!